Novo tremor de terra sentido ontem à noite em Monte Alto. Vamos lá pra cidade ao vivo com Murilo Molinari. Ele traz mais informações. De novo, susto pros moradores, né Murilo? Exatamente, André. Uma boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Jornal da Clube. É um susto pros moradores, mas também é um fato curioso desses tremores estarem acontecendo aqui na macro região, né? E fica na cabeça de todo mundo a pergunta o porquê disso, o que está acontecendo? A nossa reportagem, a nossa equipe, como toda do Jornal da Clube, nossa produção, na verdade, recebeu vídeos desses tremores que mostram, são câmeras de segurança das residências e ruas aqui da cidade de Monte Alto que mostram uma parte desse tremor, né? Nas imagens, às vezes, a população não consegue observar o que acontece, né? Por conta da resolução, por estar à noite também, era por volta de 11h30 da noite, mas mostra ali o tremor seguido de um barulho do que acontece aqui na cidade de Monte Alto, e isso pela segunda vez. Por isso, nós estamos aqui na cidade e vamos conversar com a coordenadoria da Defesa Civil aqui do município, o Gilberto Luiz Goulart, que tem informações a respeito dessa situação como toda, né Luiz? O que acontece aqui na cidade pela segunda vez esses tremores e deixa a população um pouco preocupada com essa situação, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, é pela segunda vez, né? O tremor está acontecendo. A nossa brigada, juntamente com a Defesa Civil, vem monitorando os locais, os bairros que foram atingidos, né? E a gente está fazendo um trabalho aí de monitoramento. Vários telefones, mas aconteceu ontem à noite, a gente foi monitorando, juntamente com a Polícia Militar e com a nossa Guarda Civil, né? Dando aí um respaldo à nossa população, dando orientação, realmente, se acontecer um abalo maior. Então, sempre orientando e acalmando a população naquilo que a gente tem conhecimento. Tem informações do que está causando isso pela segunda vez? Foi feito um estudo já na primeira? O que vocês têm de respostas já daquele primeiro tremor até este? Exatamente. O secretário nosso que está aqui hoje vai passar com um estudo mais profundo, né? Que o que a USP vem nos informando. Ele tem mais detalhes, porque está sempre com o link com a USP. Então, segundo o comentário, é com muita chuva, né? Então, nós estamos sobre o aquifio Guarani. Então, o que acontece? Aumenta o volume de água e, quando vai realmente abaixando, cria aquelas bolsões de ar, né? Onde acontece esse fenômeno aí, né? Tem danos na cidade? Há relatos de danos na cidade por causa desses tremores? Negativo, né? Por enquanto, não houve nenhum acaro, não houve nenhum chamado de rachadura de casa, nada. Nada, principalmente nas vias públicas, nada. Somente mesmo o tremor e o pessoal apreensivo. E nós estamos, como as equipes, fazendo orientação para toda a nossa população. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu vou conversar também com o secretário de meio ambiente aqui da cidade, também secretário de agricultura, que tem mais informações sobre esta conversa que está tendo com vocês, com a USP também, que tem um estudo ali a respeito dessa situação. O que pode dizer já sobre essa situação? Boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos há menos de 10 dias, aproximadamente, um primeiro evento sismológico que o sismógrafo da USP registrou em torno de 2,2 graus. É importante frisar que essa madrugada não foi registrado no sismógrafo até o momento. Entramos em contato novamente para entender um pouco dessa problemática. Até o momento, nós ainda não tivemos um retorno. Mas estamos aqui, solidariamente, a nossa população, para dizer que não há motivo para pânico. Por quê? Esses eventos, eles provavelmente estão correlacionados ao mesmo fenômeno. O que é que está acontecendo? Nós não temos atividade tectônica de placas aqui, porque nós estamos no meio da placa tectônica da placa sul-americana. Então, não há essa atividade tectônica. Então, muito provavelmente está relacionado com perfuração de poços muito profundos, que causam alguns sismos na rocha. E agora, como tem chovido muito, o nível de água adentra essas frestas e pode provocar uma reacomodação da rocha basáltica. Ok, Fábio. Muito obrigado pelas suas explicações aqui no Jornal da Clube. E se torna, sim, um fato curioso, André. E é claro que a USP, em parceria aqui com a prefeitura, estudando todo esse caso, vai dar uma resposta também para a população mais clara, precisa. E, como o secretário disse, não precisa ter pânico. Volto com você. É, mas que assusta, assusta, né, Murilo? Até porque nós vamos... O Murilo falou dessa imagem de câmera de segurança. É uma câmera de segurança que ela tem ali também uma captação de áudio. e ela flagra, ela chega a tremer e aí faz um barulho desse tremor registrado na noite de ontem. Então, vou pedir até para o Claudinei, nosso diretor de TV, soltar para a gente acompanhar. Então, é isso. Chega a registrar o barulho da câmera tremendo ali no suporte. Mais um tremor sentido ontem à noite aí pelos moradores da cidade de Monte Alto. Todo mundo curioso. Mandamos o Murilo para lá e feito os esclarecimentos. Obrigado, Murilo. Até daqui a pouco. Obrigado, Murilo.